Constitui crime resultante de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional negar ou obstar emprego em empresa privada. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 4º. Negar ou obstar emprego em empresa privada. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Pena, reclusão de 2 a 5 anos.